Pessoal se plugando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal se conectando, boa noite, sejam muito bem-vindos, terça-feira, dia de live, Elaine está presente, obrigado pela participação, muito bom essa live, hoje é para você, Elaine, vamos que vamos, Elaine, deixa eu ver aqui, Elaine Louveira, São Paulo, Elaine, é lá de Louveira, São Paulo, e hoje é totalmente para você essa live, beleza? Pessoal se conectando, vamos lá, terça-feira, dia de live, feliz da vida, vocês acreditam que eu passo os dias pensando na terça e na quinta, às 19h30? Como que eu vou conduzir, o que eu vou falar, quantas pessoas vai estar presente junto comigo, quantas vidas eu vou conseguir mudar hoje, quantos comportamentos eu vou conseguir hoje modificar aí na sua casa, então assim, todos os dias eu falo assim, nossa, que terça-feira às 19h30 seja o melhor dia, que quinta-feira às 19h30 seja o melhor dia da semana, porque é o dia que eu encontro vocês, e como não podia deixar de ser, eu gostaria de pedir para vocês me dizer de onde você é, qual que é a sua cidade, eu gostaria de saber até onde o meu trabalho está chegando, então, muito obrigado se você inscrever aí, eu sou da cidade de Tauro, bacana, Elaine, E aí, a nossa live hoje, pessoal, vai ser a primeira live que eu fiz, a primeira live, exatamente, quando começou a quarentena, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer lives, e daí a primeira live que foi feita foi a mecânica dos comandos, a brincadeira do Siga o Líder, utilizando guia unificada, tá bom? E nada melhor para mostrar isso para vocês na prática do que um cachorro que não sabe nada, então, essa aqui é a Lili, ou Lili, tá bom? Eu prefiro chamar de Lili, acho mais top master, essa aqui é a Lili, olha só, ela é uma mistura de labrador com chau-chau, ela tem dois anos de idade, então, ela chegou ontem aqui em casa para a hospedagem de adestramento intensivo, então, nas próximas lives aí, vocês vão ver a Lili progredindo na obediência, tá? Eu espero que vocês consigam ver a oportunidade, então, hoje é a minha vez na vida da Lili, que ela está utilizando guia unificada, o colar aqui no pescoço, tá bom? Muito bem, Lili! Ah, muito bem, isso! Como não podia deixar de ser, sempre que o cachorro está com um comportamento tranquilo, calmo, relaxado, ele ganha estímulo positivo. Muito bem, Lili! Lembrando que o estímulo positivo, se o cachorro estiver alterado, você não vai tocar nele, falar com ele, nem nada, você apenas usa estímulos negativos, que são pro chamezinhos na guia, ok? Não vou fazer isso... E pessoal, sejam muito bem-vindos a essa introdução da nossa live de hoje! A nossa live de hoje, então, para quem está se conectando agora, é o comando, a brincadeira do Seagull Leader, que vai proporcionar que o cachorro entre no comando junto, bonitinho, sem ficar puxando durante o passeio, tá bom? Uma coisa que vocês precisam analisar, equipamento! Então, sempre que você for passear com o seu cachorro, e o passeio está chato, tá ruim, e o cachorro te puxa para onde ele quer, pode ser o equipamento que está deixando o cachorro fazer isso, e a utilização dele errada, tá bom? Como vocês podem ver, eu estou na área da minha casa, ali já tem a rua, passando carro, mora... O que eu quero mostrar para vocês, que num pedaço pequeno de espaço, vocês são capazes de treinar o cachorro de vocês, tá bom? Bom, acabei de ler aqui que está travando, deixa eu aguardar um momentinho, o nosso combinado é o seguinte, se tiver voltado faz um joia, por favor, se tiver voltado faz um joia, para eu saber que voltou, e eu retomo o raciocínio, ok? Vou aguardar um joia, o primeiro joia, ok, voltou! Pessoal, o nosso combinado é o seguinte, sempre que travar, que voltar, alguém, por favor, já faz um joia, ok? Para eu saber que já voltou, aí eu não paro, não espero, a gente... Então, voltando com o raciocínio, essa é a minha casa, ali já é a rua, tá? O meu estúdio é a área da minha casa, né? A minha garagem. E eu quero mostrar para vocês, que num espaço pequeno, vocês conseguem treinar o cão de vocês. Então, assim, é muito funcional, treinar o cão dentro de casa, coisas que vocês querem melhorar na rua, porque depois, quando você for para a rua, esse treinamento que você fez aqui já está encaixado na mente do cachorro de vocês, tá bom? Então, olha, guia para passeio não precisa ser usado apenas do portão para a rua ou da porta do apartamento para fora. Você pode colocar o equipamento no seu cachorro e andar pela sua casa fazendo o cachorro te seguir, por exemplo, fazendo ele te acompanhar onde você está indo, fazendo ele sentar, deitar... ...tá ficar nos pontos da casa... É, você pode pensar dentro de casa o que depois você quer que melhore lá fora. Então, pessoal, o que eu quero falar hoje é siga o líder para ganhar os olhos do cachorro, ter o foco dele, para ele fazer um junto muito melhor do que ficar te puxando no passeio, tá bom? Então, vamos começar assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Ah, primeira coisa que eu vou fazer é agradecer aos meus amigos que estão aqui assistindo a live e que já estão participando do grupo de WhatsApp de apoio, tá bom? Então, olha só, uma ideia que nasceu há duas semanas, acredito até que menos de duas semanas, mas que já tem... vinte e duas pessoas, ok? Dezoito, dezenove, vinte... É. Tem mais de vinte pessoas já no grupo de apoio do WhatsApp, tá? Então, são elas. A Aline, lá de Maresias, São Paulo, o André de Campinas... vai estar surgindo aí no adestramento canino, eu acho que você tem um potencial enorme, André. Adoro ver teus vídeos de feedback, viu? A Camila de João Pessoa, então, Camila, um abraço para você e o pessoal de João Pessoa que estiver assistindo. A Caroline de Cascavel, aqui de Cascavel, tá? A Aline, lá de Louveira, São Paulo. Essa live de hoje é para você, Aline, lá de Louveira, São Paulo. A Eliana de Marília, São Paulo, também tá no grupo de apoio. O Gésley, lá de Votorantim, São Paulo, também tá no nosso grupo de apoio. Obrigado, eu espero que vocês estejam adorando as dicas, os vídeos e o conteúdo que a gente tá colocando lá. A Larice de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá aqui também no nosso grupo de apoio. A Leriana de Ribeirão Preto, São Paulo, também tá no nosso grupo de apoio. A Letícia de São Paulo, capital, ela é lá da Zona Leste. Letícia, obrigado, gratidão, por estar participando com a gente também, tá bom? A Lidiane, que é de Araxá, Minas Gerais, também tá no nosso grupo do WhatsApp. A Lorenz, lá de Osasco. A Lorenz entrou hoje, pessoal. Ela entrou hoje no grupo. Ela quer mais informação, mais ajuda, tá bom? E é no grupo que ela vai ter. Tudo isso que acontece nas lives, dicas, truques, técnicas, vídeos, tá sendo entregue esse material pro pessoal que está no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. O Matheus Roncalho, que é aqui de Cascavel, ele também tá no grupo de apoio. O Neymar, gente, o Neymar, lá de Pará de Minas, Minas Gerais, tá no grupo com a gente também. Neymar, obrigado de coração, cara, de estar com a gente. Espero que você esteja gostando bastante, tá bom? A Paulinha, carioca, lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, também tá no grupo de apoio, WhatsApp. Obrigado, Paulinha. Espero que você esteja gostando, tá bom? A Priscila, de Minas Gerais. Eu não sei ao certo que lugar de Minas que é a Priscila. Depois a gente conversa, tá, Priscila? Você me fala qual que é exatamente a sua cidade, beleza? O Rodrigo. O Rodrigo é de Recife. Cara, Rodrigo lá de Recife participando com a gente no grupo do WhatsApp. Então vocês perceberam que são pessoas de lugares diferentes do Brasil? A Sandrine, a Sandrine também aqui de Cascavel, ela entrou no grupo. Espero que ela esteja gostando do nosso grupo, né? A Priscila. É você, Priscila? Belo Horizonte, Minas? É de você que eu acabei de falar? Então, gente, eu quero falar então sobre o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é nada mais, nada menos que um grupo de apoio aonde pessoas que têm dúvidas quanto a comportamento, puxar no passeio, como que eu faço com o meu cachorro não fugir de mim, vim quando eu chamo, não fugir quando eu vi um pro... Legal, Priscila, é isso aí. Beleza? Obrigado mesmo pela sua participação, viu? É de Belo Horizonte, show de bola. Então, o grupo do WhatsApp funciona assim, 25 reais por dia. Então, você paga 25 reais, passa os 30 dias e dentro desses 30 dias você pode perguntar o que quiser, você pode tirar dúvida, você pode mandar vídeo, você pode perguntar por que teu cachorro faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, tá bom? Então, é um grupo mútuo de ajuda, onde nós estamos lá para trocar informação, trocar ideia, tá joia? E daí, deu 30 dias, Luínei, eu quero continuar. Renova os 25 reais, paga de novo e continua por mais 30. Ah, não quero, deu 30 dias, beleza, alcancei meu objetivo. Tudo bem, pode sair do grupo numa boa, tá bom? Então, o grupo existe. Se você quer mais informações, quer tirar dúvida, quer aprender coisas novas, coisas bacanas, me chama inbox depois. Luínei, eu quero falar no final, vim que parou, você tá no link, por favor, beleza? Então, vamos lá, quem tá chegando agora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live de terça-feira, comando andar junto. Só que antes do andar junto, o que nenhum curso ensina pra você, o siga o líder, o foco, tá? Então, o que vocês costumam ver na televisão? Aliás, na televisão, desculpa, tô brincando. Nos vídeos, nas videoaulas, nos livros, nos livros que vocês leem, eles ensinam a coisa pronta, ah, pega o cachorro, faz assim, põe do seu lado e sai andando. Só que eles não mostram a mecânica pra chegar naquele momento. Como que o cachorro chegou até ali? Qual foi o desafio que o dono teve em colocar o cachorro naquela posição? Então, as nossas lives, ó, falei bonito agora, como se fossem mais de 30 pessoas aqui na equipe, né? Então, assim, ó, a live que eu ofereço pra vocês é, na prática, cão que nunca fez, que não sabe como que é, o que vai acontecer, fazendo o exercício desde o zero. Então, mais uma vez, pra quem tá se conectando agora, eu tô aqui com a Lily, essa mistura simpática de labrador com chau-chau, Lily, ela tem dois anos de idade, então, assim, ó, meu cachorro já é velho, tem um ano e meio, dois anos, três anos, quatro anos. Pessoal, o cão mais velho que eu já treinei até hoje era um Rottweiler de 12 anos de idade, então, mais um mito indo por terra, cachorro velho não aprende, aprende sim, ok? Com calma e paciência e sabendo aplicar a técnica corretamente, qualquer cão de qualquer raça, de qualquer idade, a partir dos 50 dias em diante, pode ser treinado, tá bom? Prestem bastante atenção no que eu vou fazer com a Lily, pegue um caderninho, pegue uma canetinha, anote os tópicos mais importantes que vocês acharem hoje nessa live, por favor, anotem pra vocês não esquecer, tá bom? Eu vou passar muita coisa aqui que nenhum curso, vídeo ou áudio ou livro te ensinou até hoje, tá? Que é a vivência, é a prática. Eu trabalho com adestramento já tem 19 anos, então eu comecei em 2001, pra ser mais exato, em agosto de 2001 eu treinei o meu primeiro cachorro sozinho, e de lá pra cá todo aprendizado, todo curso, todo seminário, todo livro, toda técnica, toda apostila que eu li, eu montei, travou pra mim, travou pra mim, aguardo, vou esperar um momento, ok? Não sei se voltou, olha o nosso combinado, se tiver joia eu começo a falar, se tiver joia eu começo a falar, ok? Estou aguardando um joia, se tiver um joia eu começo a falar, joia, beleza, voltou então, obrigado pessoal por estar conectadinho, ligadinho comigo assim, ok? Então vamos lá, eu comecei os meus trabalhos exatamente em agosto de 2001, então de lá pra cá tudo que eu li, participei, seminário internacional, nacional, livros, áudios, pesquisas, apostilas, eu juntei tudo e criei a mecânica dos comandos, então a mecânica dos comandos é tudo mastigadinho pra você, então eu quero exatamente que você aplique essa técnica e que funcione, eu não quero que ao mesmo depois você fale, vamos comprar mais uma aula porque aquela não funcionou, não, eu quero que a primeira funcione, pra você ver que todas as outras funcionarão igual, tá bom pessoal? Quero dar aqui um abraço apertado pra minha amiga Marini, lá da Espanha, a Marini chegou, Olá amigo, Olá Marini, como estás? Bien? Buenas noches! Então pessoal, a Destra Dog Trainer é sem fronteiras, tá? A partir daqui do Instagram, toda terça e quinta, 19h30, vocês têm um encontro marcado comigo, quem quiser tá aqui, de mão beijada e mastigadinho, beleza? Toda minha, o meu conhecimento, as lives, as técnicas, tudo que eu adquiri, eu montei o curso online chamado A Mecânica dos Comandos, aonde tem mais de 20 módulos, ensinando passo a passo, tudo no vídeo prático, você não vai precisar ficar lendo texto na tela, tá bom? É tudo vídeo prático, igual eu tô fazendo aqui, só que no curso VIP pra você, tá bom? Quem se interessar então no curso online A Mecânica dos Comandos, me manda um inbox depois que eu vou dizer como que você vai conseguir adquirir esse curso com mais de 20 módulos de vídeo prático nas duas metodologias que eu utilizo, Lurem e Free Shape, tá bom? Como utilizar o equipamento, onde... Tudo mastigadinho, tim-tim por tim-tim, aqui o meu amigo André, aqui ó, lá de Campinas, curso top demais, eu indico. Pessoal, só não aprende quem não quer, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar, pra dar o pontapé inicial e vocês depois ajudarem esse amigo aqui a também ser conhecido por outras pessoas que também gostam de cães. Então, já vou até pedir, eu quero pedir pra vocês que estão aqui, eu vivo disso, esse é o meu trabalho, tá? É o meu ganha-pão, eu não faço outra coisa, eu só treino cães. Então, eu vou pedir pra vocês pegar esse aviãozinho que tem aqui, ó, clicar nele e mandar esse link pra pelo menos mais uns dois amigos que também gostam de cães, pra mostrar pra eles que esse espaço existe, que eu tô aqui pronto pra ensinar, tá bom? Então, enquanto eu falo mais um pouquinho aqui, bate o dedinho aí, manda pra mais uns dois amigos, se você quiser mandar pra três, pode mandar, se você quiser mandar pra cinco, pode mandar, se quiser mandar pra dez, manda pra dez, beleza? Se tem vinte e quatro pessoas assistindo, nossa, vai ser quarenta e oito, se cada um mandar um convite e a pessoa entrar, vai ser quarenta e oito pessoas assistindo, ok, pessoal? Então, anotem, guia unificada ou colarzinho de pescoço pra fazer a metodologia do Seagull Leader, ok? Vamos fazer isso, então? a primeira coisa que eu vou fazer, regular o equipamento no pescoço do cachorro. Pessoal, eu vou bloquear aqui um pouquinho só as mensagens, eu vou bloquear um pouquinho só as mensagens, espera aí, vamos bloquear aqui um pouquinho só a mensagem, os comentários, pra vocês terem uma visão bem legal da tela, tá? Eu quero mostrar pra vocês que ainda não sabem o local correto de se colocar o colar no pescoço do cachorro. Então, assim, o pescoço do cachorro, ele é musculoso do meio pra baixo, tá? Então, do meio do pescoço do cachorro pra baixo, ele tem bastante músculos. Se vocês pegarem isso no que eu vou dizer com um... Você vai ver que o pescoço do cachorro do meio pra baixo tem bastante músculo. O que isso quer dizer? Que mesmo o cachorro utilizando o colar enforcador e ele estiver no pé do pescoço do cachorro, o cachorro endurece e ele continua te puxando, tá? Então, não é um enforcador que é um equipamento ruim, tá machucando o cachorro nem nada. É a utilização dele que está errada, tá? Ele tá no local errado. Então, qual que é o local que se usa o equipamento? Bem no alto do pescoço. É essa região aqui, ó, próximo das orelhas. Eu espero que vocês consigam ver, tá? Bem próximo das orelhas. Essa região bem próxima das orelhas da garganta do cachorro aqui, ela não tem tanta musculatura, tá? Então, não tem pendões, a flor da pele e tal. Então, o que que quer dizer? Que uma puxada de leve que você der aqui, ó, você incomoda o cachorro, tá? É esse incômodo que a gente trabalha como estímulo negativo. Então, o cachorro tentou puxar, tentou latir, tentou atacar, tentou morder, tentou gritar no passeio, é esse estímulo aqui que eu vou proporcionar nele, ó, tá? Fazendo ele parar, desfocar, e de repente, né, até respirar, tá? Ó, saindo da situação, dando estímulo negativo, ok? Muito bem, Tá, pessoal? Então, a primeira coisa, se o passeio não está tão legal no seu cama, você precisa do equipamento correto, no lugar correto, tá? A guia unificada, ela tem uma baita vantagem em cima do colar de metal. Qual que é? Basicamente, a guia, ela é leve e não faz barulho. Isso proporciona para o cachorro uma sensação maior de liberdade durante o passeio. Outra coisa legal que a guia tem também, ela tem uma trava, essa trava aqui, ó, acho que vocês estão conseguindo enxergar, né, tá aqui na palma da minha mão, tem uma trava, um limitador, que quando eu regulo o colar na posição que eu quero, eu coloco esse limitador ali, e o colar não abre mais, então ele não sai da posição que eu coloquei. O colar de metal, o enforcador de metal, pelo fato dele ser pesado e não ter essa trava, ele cai, tá bom, pessoal? Então assim, ó, o enforcador, o colar de metal, ele é um bom equipamento, mas ele pesa, faz barulho e cai, tá jóia? Se você se adaptar a cada dois ou três passos, regular de novo, puxar e soltar, e ele cair, você regular de novo, puxar, soltar e cair, se você conseguir fazer isso, tudo bem, beleza, continue, tá bom? Mas se você quiser adquirir aqui o Unificado, eu também envio para todo o Brasil, é só você me deixar o seu CEP inbox, que eu vou calcular o valor que o Correio cobra para entregar isso para você, tá? O valor da guia é 40 reais mais a taxa da entrega do Correio, beleza? Muito bem, então eu vou ligar aqui de novo os, as mensagens, os comentários, show de bola, chegamos de novo aqui nos comentários, a Marinha, minha amiga da Espanha, está dizendo que lá já é uma hora da madrugada, fiquei acordado esperando, show, obrigado Marinha, obrigado mesmo, viu? Gosto demais dessa, dessa amizade aqui, que vai nascendo com o passar do tempo, e que a minha profissão, é, faz, né? A minha profissão possibilita essas amizades de pessoas de vários lugares do Brasil, que eu não conheceria, se talvez não fosse essa profissão que eu desenvolvo, tá bom? Que eu exerço. Muito bem, Lili! Pessoal, então chega de conversa, vou mostrar para vocês como fazer o Single Leader, colar no alvo do pescoço, ok? Guia unificada, relaxada, ok? Eu não costumo falar muito com o cachorro, então vocês não vão ver eu falando com o cachorro, puxando ele, chamando ele, vem, 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 a única coisa que eu faço é quando eu aplico o estímulo negativo e o cachorro me olha, eu reforço positivamente, tá bom? Link, eu falo o cachorro, vejo quando correr cobra para te enviar e já te mando o link de pagamento, você paga e eu te envio. Fácil, 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 tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu vou deixar mais um pouquinho desligado aqui agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente a Elaine. Elaine, preste bem atenção como eu vou fazer a brincadeira do Seagull Leader. Fica de olho, Elaine. Vamos lá. Primeira coisa, a guia unificada, ela é longa, ela tem pelo menos uns dois metros de distância do cachorro, tá? Por que que eu tenho uma guia de dois metros de distância do cachorro sendo que eu quero ele colado do meu lado? É porque eu não quero ele colado do meu lado o tempo todo, tá? O tempo todo, eu já saio do portão da minha casa do cachorro colado do meu lado, o meu cachorro tá com a adrenalina alta, ele tá com a bateria carregada, ele tá lá no céu, 220 de potência. Eu vou ter um comportamento desequilibrado na rua e eu vou ficar o tempo todo aqui, ó, tá? Eu não quero mais isso aqui, ó, eu não quero esse braço aqui, eu não quero esse braço tensionado aqui e eu não quero isso aqui também, tá? Tem muitos donos que saem pra passear com o cachorro e saem com o braço assim, ó, tá bom? Eu não quero nem isso, eu não quero nem isso e muito menos isso, ó. Tá? Então, se vocês conhecem alguém que anda com o cachorro assim, fala pra ele que tá errado, não faça mais isso, ensinem a partir de hoje como se colar o colar, em que posição do pescoço se coloca o colar, ajudem outras pessoas a saber que ele está fazendo a coisa errada, pode falar, olha, eu sigo um rapaz lá que ele ensina dicas no Instagram toda terça e quinta às 19h30, seria legal de você conhecer o trabalho dele pra melhorar o seu convívio com o seu cachorro, porque se você andar 40 minutos com o cachorro travado puxando aqui, o seu cachorro vai estar 40 minutos sofrendo, tá bom? Beleza? Então ele não tá passeando pra cansar o cachorro, ele tá fazendo o cachorro sofrer, tá? No passeio, beleza? Então vamos lá, guia longa, eu vou começar a andar sem rumo definido, e toda vez que eu mudar a minha direção, eu dou puxões na guia. Qual que é a ideia dessa brincadeira? É acontecer isso aqui que a Lili já tá fazendo, cara? Olha isso, pouquíssimas puxões na guia, vocês não vão acreditar, mas é a primeira vez que ela tá fazendo isso, tá? Ó, pequenas puxões na guia, de vez em quando ela para, isso é normal pra primeira aula, não tô chamando ela, simplesmente eu tô dizendo pra ela, segue o meu corpo, desfocou e eu puxei, desfocou e eu puxei, desfocou e eu puxei, isso, isso, quem utiliza o clicker? Que hora que você vai utilizar o clicker então? A hora que o cachorro te segue. Só o fato do seu cachorro tá te seguindo, você já tem que marcar positivamente como o momento do acerto, ó. Não se preocupem em colocar o cachorro nesse primeiro momento do seu lado já, ele vai entrar sozinho, pessoal, sozinho, o cachorro vai entrar do seu lado do corpo, tá? O que que você está ensinando pro seu cachorro nesse momento? Olhar pra você e te seguir, tá? Porque se você virar e ele continuar pra lá, vai acontecer o estímulo negativo, ele vai ter que virar, então o cachorro começa a pensar o seguinte, antes dele me puxar, eu vou virar. Então quando o cachorro vira, pra não receber o estímulo negativo na guia, ele ganha o estímulo positivo, então, que é o carinho. Boa, Lili! Olha, a guia está frouxa aqui, tá? Vou segurar a guia com... Eu vou segurar a guia assim pra vocês verem que a guia está realmente frouxa na minha mão, tá? Vou segurar assim, ó. Tá? Então isso aqui é o início do sigo líder. É claro que eu estou fazendo num espaço pequeno, que é pra vocês entenderem a mecânica do comando, tá? A mecânica por trás do comando junto, tá bom, pessoal? Lembrando que, assim, é bom que vocês saibam, né? Que quem criou esse termo fui eu. Então assim, todo comando existe uma mecânica. Então se todo comando existe uma mecânica, eu estou aqui para ensinar pra vocês a mecânica dos comandos. Ok? Então mais uma vez, ó, qualquer virada que você der ao cachorro vai estar junto, ó, tá? E daí quando o cachorro já estiver na posição que você quer que ele esteja, você entra com estímulo positivo, o carinho ou o petisco nesse momento. Tá jóia? É... O que que vale lembrar nesse momento? Existe um lado padrão que o cachorro anda, tá? Então o cachorro em qualquer lugar do mundo, o cachorro adestrado estará à esquerda do condutor, tá? Ah, Luínei, mas eu quero levar meu cachorro do lado direito, tudo bem? Tudo bem, problema nenhum, leva o cachorro do seu lado direito também. Desde que ele não fique mudando essa posição, transitando, passando no meio das suas pernas, indo pra frente, indo pro lado. então lembre-se pessoal, junto é junto, do lado, tá? Não é junto aqui, junto ali, junto lá na frente, junto lá atrás, junto é aqui, ó. O cachorro tá aqui do meu lado, ele tá no comando junto, tá bom? Eu vou fazer de lado o comando junto pra vocês verem exatamente a posição que o cachorro fica. É pé com pé, é perna com perna. A única coisa que vai passar pra frente da linha do meu corpo nesse momento do junto é a cabeça do cachorro, mas o corpo dele tá paralelo ao meu, tá bom? Vou ficar de lado então pra vocês verem isso na prática, ó. É aqui, ó. A gordura é que ela é preta, a minha calça é preta, não dá pra ver direito, mas essa aqui é a posição correta. Essa é a posição correta, ó, do single leader, Aliás, do comando junto. Ah, Lê, mas pera aí, você começou a falar do single leader e agora já estamos junto. Sim, porque o cachorro ele aprende que toda vez que ele estiver ao meu lado ele vai ganhar coisa boa. Então o cachorro ele começa a se colocar mais rápido nessa posição pra ganhar carinho do que ficar lá longe e receber puxões puxões descomportáveis. Beleza, pessoal? Então, vou liberar aqui agora de novo as mensagens pra vocês poderem conversar, trocar ideia, perguntar alguma coisa, tá bom? Aos que estão chegando agora, muito boa noite e sejam muito bem-vindos aqui nesse espaço que é feito pra vocês. Beleza? Como de costume, gostaria de saber de que cidade que você está falando, de que lugar do Brasil que você está me vendo, aonde que o meu trabalho está chegando, tá bom? Toda terça e quinta às 19h30 nós temos esse encontro onde eu ensino vocês a treinarem os seus cães. E qual que é o meu objetivo com isso? Que mude a sua vida, que funcione aí na sua casa pelo menos. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. A Lily é uma mistura de chau-chau com labrador de chau-chau-chau-chau. Esse treino que você tem que fazer com o seu cachorrinho, tá bom? Presta bem atenção. Pode ser que quando você der as puxadinhas ele vai gritar, chorar. Então o que você vai fazer? Vai mudar a direção e voltar pra trás de novo, tá bom? Começa a fazer o seu cachorro te seguir. Lembra? Siga o líder, tá? Todos vocês que tiver um cachorro que eles te levam no passeio, o cachorro é o líder e vocês são seguidores. Então isso não adianta se você não corrigir o passeio do seu cachorro, não adianta você querer dar uma bronca nele depois, exigir um comportamento bacana, pedir pra ele parar de fazer coisas que ele faz errado, porque se o teu cachorro te leva, ele está dizendo quem manda na relação. Tá bom, pessoal? Então assim, vou falar rapidamente dos donos que tem cachorro problema. Quem tem cachorro problema? É o dono que o cachorro leva pra passear, é o dono que o cachorro pula no seu corpo o tempo todo, toda hora tá com as patinhas no seu corpo, esse é o dono que tem um cachorro problema, é o dono que permite que o cachorro suba no sofá ou na cama a hora que bem entender. Então assim, ah, meu cachorro não me obedece, faz tudo errado, destrói tudo e ele sobe na cama e no sofá a hora que ele quer. Enquanto ele estiver fazendo isso, você pode morrer de brigar com ele que não vai surtir efeito. Tá bom? O cachorro que não usa coleira no pescoço todo dia Então a maioria dos cachorros que não usam coleira geralmente eles tendem a ter algum tipo de desvio de comportamento. Tá bom? Então essas são algumas dicas pra vocês começarem a ver diferente aqueles cachorros que vocês vê passeando e levando o dono no passeio. Outra coisa, o cachorro que puxa o dono tem a ponta do passeio geralmente ele está usando peitoral. Tá bom? Geralmente ele está usando peitoral. Por que que aquele cachorro que puxa o dono eu sei que está usando peitoral? Porque o peitoral é um equipamento que foi desenvolvido pra cachorros de tração. Então o cachorro de tração ele tem que puxar sem sentir coisas ruins no corpo é onde entra o peitoral a peiteira. Tá bom? Então todo cachorro que puxa é muito bem Dei um sustinho nela aqui porque ela estava muito focada no cachorro começou a latir ali agora. Ok, estímulo negativo tá pessoal? Então assim, todo cachorro que puxa no passeio peitoral os que usam poleira ou colar enforcador e ainda puxam é porque está no local errado está aqui no pé do pescoço e não aqui em cima. Tá bom? A Marini fez uma cara de espanto aqui quando eu falei do cachorro que sobe no sofá e na cama e tal Marini não é o seu caso tá? Não é o seu caso porque existem cães que frequentam esses lugares sofá e cama e tal que são muito bem comportados tá bom? Isso ó a minha adora um sofá não tem problema Marini eu estou falando que tem cães que sobem no sofá na cama e eles são totalmente doidos malucos não obedecem os donos fogem sabe? Então assim ó é diferente tá? O cachorro é o cachorro que eu coloquei todas as perguntas aqui agora que vocês estão fazendo tá? Pra isso existe o grupo do WhatsApp então o grupo do WhatsApp é um grupo de apoio que eu criei para tirar dúvidas isso na técnica tudo isso que eu tô fazendo aqui depois eu vou fazer no grupo pras pessoas aprenderem a fazer isso pra participar do grupo de apoio você paga 25 reais por 30 dias no grupo se depois de 30 dias você gostou e quiser continuar é só renovar mais 25 e continuar se você não quer mais alcançar seu objetivo e tal você simplesmente sai do grupo tá bom? Mas o grupo é um grupo vivo hoje nós já temos mais de 22 pessoas participando de vários lugares do Brasil tá bom? O grupo é muito bacana toda a minha atenção minha técnica minha didática minha 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 forma de trabalhar eu faço minha aula do grupo eu acho que não eu posso fazer eu acho que vale muito tá bom? Porque assim a partir do momento que você resolve um problema com o seu cachorro muitas portas se abrem tá? Muitas coisas que o seu cachorro faz hoje pode ser um desvio de comportamento que você não conseguiu resolver lá atrás tá bom? Então o grupo de WhatsApp existe ele está funcionando tem um desvio mais de 22 pessoas do Brasil inteiro lá já um de cada ponta do Brasil tem pessoas me perguntando coisas aqui ó eu tiro muita foto e não obedeço minha mami quando vamos no parque o que ela deve fazer? Então comportamento equipamento correto saber o que fazer sabe? a hora de fazer a hora de aplicar um estímulo negativo e aplicar um estímulo positivo e um negativo tá bom pessoal? é assim ó você quer aprender a adestrar o seu cachorro mesmo na prática comandos truques técnicas um monte de coisa existe o grupo do WhatsApp tá joia? depois me peçam por gentileza Luinei me coloca no grupo eu vou te mandar o link de pagamento você acerta o valor e você automaticamente entra no grupo tá bom Zara? depois me manda inbox o seu telefone certinho da onde que você está falando de que lugar você está falando você está me vendo falando um monte de coisa e ainda não me falou da onde que você é aonde que você mora me diz eu quero saber aonde o meu trabalho está chegando beleza? e quero pedir mais um favor pra vocês esse é o meu trabalho eu vivo disso tá? é a minha fonte de renda eu não faço outra coisa eu apenas amestro cães e ensino os donos como vocês que estão aqui agora então eu vou pedir pra vocês uma gentileza clica nesse aviãozinho aqui ó e manda esse link pra pelo então se você que está aqui assistindo mandar esse link pra mais dois amigos a gente vai triplicar o grupo né? avisa aquele amigo que tem um cachorro que você sai pra passear final de semana com o seu amigo e o cachorro dele avisa o pessoal que está no teu grupo ah eu tenho um grupo no whatsapp de criadores de golden retriever eu tenho um grupo no whatsapp de criadores de spits alemão manda no grupo lá pessoal olha só esse cara ele está ensinando tudo até o jesley que está aqui né? o jesley ele é lá de quer ver o jesley? agora eu vou lembrar ó votorantim são paulo o jesley me chama de mister m dos adestradores eu fico muito muito feliz quando ele fala isso porque o mister m quem não sabe quem é o mister m o mister m era um mágico que contava todas as mágicas como elas eram feitas tá bom? então o que eu estou fazendo aqui hoje? eu estou ensinando tudo mastigadinho tintim por tintim como que você deve fazer aí então pessoal que me acompanha por favor entre no grupo do whatsapp estamos com vinte e duas pessoas hoje faz um joinha se estiver funcionando joinha se estiver funcionando joinha se estiver funcionando legal funcionando Bruno não é obrigatório ter uma guia unificada para fazer a mecânica dos comandos você pode fazer com uma cordinha qualquer que você tenha na sua casa com um colarzinho ou a própria coleira desde que ela estiver no local exato no alto pescoço do cachorro para proporcionar nele um desconforto para motivar ele a entrar no comportamento que você está cobrando tá? por exemplo vai existir outros comandos por exemplo o senta onde eu aplico uma força no cachorro aqui ó tá? pedindo uma resposta dele então esse desconforto que eu aplico aqui o peitoral nunca vai fazer a coleira talvez faça mas a cordinha unificada o colarzinho ele entra bem tá? nessa metodologia que se chama looting tá? que é forçamento não sou eu que estou dizendo para você fazer isso existe uma ciência um estudo é uma técnica é uma metodologia de adestramento looting tá bom? então o looting diz que se você forçar o cachorro positivamente e ele fizer o que você quer você no momento dá um prêmio para ele ele vai entender o que você quer dele tá bom pessoal? então vamos lá mais uma vez para quem está chegando agora para quem se conectou agora eu estou aqui com a Lily essa mistura de labrador com chau chau né Lily? muito bem tá? e nós estamos trabalhando trabalhando a do siga o líder beleza Bruno? de nada cara estou aqui para isso entra no grupo bicho entra no grupo vai 25 reais é menos que uma pizza e uma coca cola no final de semana pessoal beleza? e ainda você ajuda um cara a procurar mais formas de agradar todos os donos que estão do outro lado da telinha pessoal clica no aviãozinho e manda para um amigo que tem cachorro bora lá siga o líder com a Lily chega o momento que você não precisa mais puxar a guia tá? então assim sem a necessidade do puxar uma guia ó é aí que eu faço sabe o que? jogo a guia no meu ombro e saio passeando com o meu cachorro no comando no comando junto tem os cachorrinhos latindo aqui por isso que ela está olhando já falando em cachorrinhos latinos tem muitos donos que não gostam de passear com seus cães em ruas que tem bastante cachorro latino pessoal vai vai para esses lugares com seu cachorrinho tá bom? porque que eu indico vocês a irem passear aonde tem cachorro latino criança correndo cachorro solto na rua criança brincando de bola caminhão passando eu indico vocês irem nesses locais porque se você conseguir aplicar as técnicas nesses locais de grande dispersão quando vocês estiverem passeando com o cachorro de vocês num local que não tem nada disso a obediência do cachorro vai ser muito maior tá bom? agora imagina a cena você sempre vai para um lugarzinho que o cachorro é tudo quietinho nada chama a atenção do cachorro aí o seu cachorro te obedece perfeitamente você faz o junto sentam, deitam, ficam vem, dá pata e tal quando você vai num lugar de estresse o teu cachorro não sabe se comportar aí ele vai começar a olhar para os cachorros e diz ai meu Deus eu não sei fazer eu não sei obedecer eu não consigo me concentrar então assim ó treine o seu cão a te obedecer em lugares de bagunça de estresse de barulho pega o seu cachorro e vai lá no centro da sua cidade treinar ele lá tá bom? não esquece de levar sacolinha no bolso para juntar o cocôzinho que ele fizer e a garrafinha de água para a cada pouco você dar um pouquinho de aguinha também para o seu cachorro tá bom? mas procure locais de estresse de barulho de bagunça e você simplesmente mantenha a sua calma calma respira não deixe o comportamento alterado do seu cachorro não deixe o comportamento alterado do seu cachorro te afetar psicologicamente tá bom? e vamos lá para mais um pouquinho de seguridade boa garota boa lelê olha só isso boa lelê isso quem que nunca é um cachorro andando assim em menos de 40 minutos? isso muito bem então pessoal você que quer ter um foco melhor no seu cachorro você quer que o seu cachorro te siga você tem que ser a atração tá? então se você está passeando com o seu cachorro o seu cachorro está querendo cheirar tudo e você está quietinho lá atrás você não é atrativo para o seu cachorro tá bom? procure ser atrativo procure brincar com ele falar com ele bater palmas chama ele ele muito bem você vai ser o centro das atenções do seu cachorro se você não for tudo em volta vai ser menos você tá bom? muito bem menina eu utilizo o clicker na língua tá? então tá? muito bem Lelene pessoal esta foi a live siga o líder e início do comando junto essa live foi em homenagem em homenagem não não é em homenagem ela foi para a Elaine lá de Louveira São Paulo que está no grupo do WhatsApp e ela tem um Yorkshirezinho que quando sai puxa grita fica o tempo todo gritando uou 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 então essa live de hoje foi para ela e para todos vocês também tá bom? espero que vocês tenham gostado obrigado meu amigo Gésley lá de Torantim São Paulo obrigado por estar aí obrigado por estar no grupo também viu Gésley outros donos que estão aqui também a Carol também está no grupo Bruno obrigado aí pela participação vocês que querem ficar aqui agora espero um pouquinho esse print screen aqui ó quer ver? e divulgassem lá para os seus amigos que eu existo para eles seguirem meu Instagram e ficarem ligadinhos toda terça e quinta 19h30 nós temos esse encontro tá bom pessoal? então assim ó pô segue esse cara anota lá a DestroDob Trainer oficial publica no seu feed né? no seu feed ou no seu story que eu quero te conhecer eu quero saber quem que é o seu cachorro que cidade que você mora que lugar você está falando do Brasil então faz esse print screen aqui agora quer ver? ó vamos lá Lili ah ok até eu que era um print screen desse pessoal obrigado pela participação a Lili ficou famosíssima a partir de hoje né Lili? todo mundo viu a Lili? quinta-feira às 19h30 temos outro encontro a Lili vai estar aqui de novo e a gente vai começar então o comando senta aliás vamos continuar só o comando junto bonitinho como é que isso daqui vai estar na quinta-feira ok? e já encaixar o comando senta não percam convite amigos tá bom? muito obrigado pela participação de vocês e até quinta-feira fica de olho no Instagram que tem bastante coisa tá? bastante dica fotos daqui a pouco a gente vai começar uma série nova as raças tá bom? vamos falar sobre as raças de onde elas vieram porque que elas foram criadas beleza? quero dizer pra vocês que tudo isso aqui também está é conteúdo do meu curso online a mecânica dos comandos são mais de 20 módulos de treino prático treinamento desde o zero cachorro que não sabe fazer o exercício ele vai fazer o exercício eu quero que você veja a dificuldade que você vai ter pra treinar o seu cachorro na sua casa tá bom? como tudo que eu faço o valor é super acessível me pede inbox depois que eu te mando o link pra você adquirir o curso tá bom? então tem mais de 20 módulos de comandos siga o líder junto, senta, deita, fica vem, dá a pata finge de morto castigo tá joia pessoal? eu mando o link pra vocês pra vocês aprenderem na prática de uma vez por todas a treinar o cachorro de vocês na casa de vocês tá bom? e o grupo do WhatsApp quem quiser participar é só me chamar inbox e pedir pra o link de pagamento que daí eu mando o link pra você o custo é 25 reais válidos por 30 dias pra gente trocar uma ideia muito legal sobre comando truque, técnica dica e tudo mais que vocês quiserem beleza pessoal? obrigado e até quinta-feira valeu! tchau! 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 tchau!